E os caras fizeram o convite pra você ficar lá ou não? Você falou, não, minhas coisas estão em São Paulo. Eles queriam que eu ficasse mais, só que aí eu tinha um podcast, tinha outras coisas pra fazer aqui, eu falei, cara, eu vou voltar lá pra São Paulo, eu tenho que resolver algumas coisas, depois eu volto aqui. Aí eu vou esporadicamente pra lá. Eles vão vir pra cá também, vou levar eles lá conhecer o CT, o Renato. E quem tá gravando esse conteúdo? Porque você falou que foi lá gravar algumas coisas. Quem grava esse conteúdo lá? É o próprio canal deles. Um canal pra cada equipe tem um canal? Pra cada tipo de jogo um canal ou estão todos dentro do meu? Isso eu não sei, cara. Isso eu não sei. Eu sei que tem o canal lá de esportes eletrônicos deles. Eles são fortes no Twitter também, são fortes no Instagram. E aí você vai trazer os caras pra cá? Vou trazer pra cá, eles têm o sonho de conhecer lá o CT, são fãs do Renato pra caramba. Isso é um negócio interessante, né? Você conversa com pessoas de vários segmentos e pessoas de vários segmentos conhecem o Renato. E falam do CT. Eu fui numa loja de celular pra um cara desbloquear que deu um pepino no meu Instagram. Aí fui numa loja de celular, o cara falou assim, você é o caramelo que tá lá no CT, né? Eu, não, eu não tô no CT. Eu falei, eu tô na casa, mas eu treino lá no CT. Eu peguei um Uber, cara, do aeroporto e o cara, pá, falou do Renato. Eu peguei um Uber, não sei aonde, o cara, pá, falou do Renato. Falei, cara, o Renato tá na... Vou falar vulgarmente, o Renato tá na boca do povo. Ele dominou a musculação, né? Hoje ele é o maior porta-voz da musculação no Brasil, cara. Gente de todos os nichos respeitam e conhecem ele. A galera do Flamengo é fã disparado do cara. Quando eu fiz a surpresa, que eu cheguei e falei assim, ó, são cinco participantes do time profissional lá deles. Eu falei, ó, a gente vai trazer dois de vocês pra São Paulo, a gente vai conhecer lá o Renato, conhecer o CT, só que a gente vai avaliar qual de vocês tá tendo o melhor desempenho. Qual que é o desempenho? Desempenho no jogo, na partida, na colaboração de tudo, na responsabilidade também. Quem vai parar de acordar duas horas da tarde pra acordar mais cedo? Quem tiver a melhor evolução, os dois mais, vão vir pra São Paulo, vão ficar um tempo lá na minha casa, levo vocês. Pô, os moleques conheciam o Renato. Olhinho de todo mundo brilhou, cara. Mas eu ainda acho, na minha opinião, que a Menzizic ainda é a categoria ali que mais abre portas pra galera. Por mais que todo mundo admire a categoria. O teu sentimento é esse. Eu acho, cara. Eu acho que é a categoria que mais vem gente, mais pessoas começam por ali, entendeu? Não, é a categoria de... Eu acho que ela é a categoria de entrada do bodybuilder masculino. Sim. Certo? Eu acho que ela é a categoria de entrada do bodybuilder masculino, mas... Eu vou te falar que a Classic Physique vem surpreendendo, viu? É, mas não é qualquer cara que consegue subir nela, né? Antigamente, na Menz, todo mundo, nossa, eu quero ser, eu vou lá, comprava uma bermuda e subia. Mas o Felipe Franco fez muito isso. Não, ele fez isso, né? Foi ele que fez essa explosão. O Felipe Franco, então, vou falar, vou redificar minha frase. O Felipe Franco fez isso. A culpa é dele. É, a culpa é o mérito. E agora a gente coloca o mérito em cima do Ramon, desses dois anos pra cá. Tudo o que vem acontecendo, muito do que vem acontecendo, não tô tirando mérito de nenhum outro Classic Physique, jamais, longe disso. Mas tudo o que vem sendo feito em cima do nome do Ramon, tudo o que vem sendo feito junto com ele, eu espero que esse garoto mantenha a sobriedade, cara, de saber guiar isso, cara. Porque o Felipe soube muito bem guiar isso, esse lance de ser o cara, o porta-voz, né? Alguns caras do bodybuilder vão pegar e me refutar sobre essa minha afirmação, mas o Felipe Franco foi o porta-voz do Men's Physique no Brasil. O Eduardo Corrêa foi o porta-voz do bodybuilder no Brasil, mesmo ele sendo um 2-1-2, competido poucas vezes na aberta. E agora você vê o Ramon como o porta-voz da Classic Physique. Eu espero, cara, sinceramente, que o Ramon não perca essa essência dele, esse lance de ser um garoto bonzinho, um garoto educado com todo mundo, e que ele realmente foque, cara, no foco de... no Olimpia ele já chegou. O foco de ganhar um Arnold e de ganhar um Olimpia. Não é fácil? Realmente não é fácil. O potencial pra isso ele tem. Ele tem, cara. De todo mundo ele tem. Ele tem apoio financeiro, ele tem apoio de empresa, ele tem apoio de treinador, ele tem apoio do preparador dele. Então, apoio realmente pra ele. Ele tem um suporte, um suporte financeiro de consultoria do Betão, que é o cara que tá junto com ele. Renato, tudo que ele faz ali. Exatamente. Então eu espero que ele não perca essa essência. Acredito que não vai perder, porque ele tá muito bem assessorado. Sacou? Talvez os caras de vez em quando tem que dar uma chamada nele. Não, vem. Ah, como qualquer pessoa, né? Vem comigo de novo e vem comigo e vem aqui e vamos fazer isso. Então, o grande nome do bodybuilding brasileiro, né? A partir dos anos 2000, foi o Eduardo Correia. O Felipe Franco, sei lá, a partir de 2013, foi o grande nome na Men's Physique. E agora você tem 19, ó, 20 e 21. Vou botar 20 e 21, não vou nem colocar 19. A ascensão da categoria Classic com o nome do Ramon. Concorda comigo nessa afirmação? Concordo, mas eu acho que na realidade, essa era do Renato, cara. Não, claro. Como atleta, mas como comunicador. Ah, não. O cara que traz o público, que faz o show, que comunica... Você colocar o Renato, cara, o Renato é o com cor. Claro, ele não é uma anonimidade. Ninguém é. Jesus não foi. Sim. Sacou? Ele não é uma anonimidade. Você... Sai um vídeo com ele, um corte, onde o Renato aparece. Você vê alguns... Você vê alguns caras... Ah, o Renato é isso, o Renato é aquilo. Cara, eu entendo. Se você realmente conhece o cara e você teve algum problema com o cara, tudo bem. Se você não conhece o cara e não teve nenhum problema com o cara, você escrever e falar mal do cara, eu acho que é pura besteira, sacou? É pura besteira porque você não tem um convívio com ele. Você... É a mesma coisa o seguinte. Você. Você é um cara que teve muito convívio com o Toguro. E o Toguro, antes do Renato, paralelo ali com o Felipe, é o cara que chamou muita gente, que colocou muita gente no cenário, ainda coloca. O Toguro colocou o Renato, se você for parar pra pensar. Então pronto. Então pronto. O Toguro... O Felipe não colocou o Toguro. Eles correram paralelos. Mas o Toguro, de certa forma, colocou o Renato no cenário, dentro da ABTV. Não foi isso que aconteceu? Foi. E aí o Renato mostrou... Não, na realidade, o Renato já tinha entrado pra Ibtv, só que o que estourou eles, pelo que eu lembro, que eu acompanhei, foi o projeto 120 dias que eles fizeram. Foi a collab, a parceria, né? Ali o Renato estourou e ganhou a reverência que ele tem hoje. Cara, esse cara trabalha pra caramba. Só que ele sempre foi muito inteligente, ele sempre, desde aquela época, ele tinha várias ideias, né? Então, desde aquele tempo, ele começou a trabalhar e nunca mais parou, cara. Ele colocou em pra... Meu, o cara é bom nisso. Cara, o filho... O Gui teve aqui com a gente. Eu vi. O Gui teve aqui com a gente. Você vê a inteligência do Gui, você vê o vocabulário dele, não é um vocabulário limitado. Você vê o jeito do garoto se expressar. Você percebe que, mesmo ele não sendo o pai dele, o fruto não cai longe do pé. O garoto se expressa muito bem, o garoto fala muito bem. Você vê clareza nas ideias do garoto. Isso, cara, é... Porque, porra, quando você tem a convivência ali com o cara, isso te enriquece, né, meu? Por isso que é tão bom, tá tão perto dos caras. E é isso que era o ponto que eu tava falando com você. Você já ouviu aquela frase que você é uma média das 5 ou 10 pessoas com quem você mais convive? É isso. Então, porra, se você tá convivendo ali com o Renato, com o Betão, os caras... Você só vai ser ruim se você for muito merda mesmo, entendeu? É isso.